A premiação Adulto B, começando pelo décimo colocado Adulto B, Regional Oeste, 644, Kimio Suzuki. Ok, parabéns, Kimio. Nono colocado, 615, Su-2, Seichi Takeda. Parabéns, Seichi. Nono colocado, Seichi Takeda. Oitava colocada, oitava colocada Adulto B, Leste da Capital, 634, Suzy Stibana. Parabéns, Suzy. Sétima, sétimo colocado Adulto B, é da Regional Centro-Oeste, 614, Reginaldo Cruz. Sexta colocada, Adulto B, Regional Oeste, 640, Tatiane Abe. Parabéns, Tatiane. Vamos lá divulgar, então, o quinto colocado. Quinta colocada, Regional Central, 618, Yumi Shiyomi. Parabéns, Yumi. Então, vamos lá, quarto colocado. Adulto B, foi para a Regional Mojiana, 617, César Hiroshi Ito. Vamos lá, então, peço para os três cantores do quinto, que não receberam seus troféus. Passinho à frente. Então, vamos divulgar. O terceiro, terceira colocada, Adulto B de hoje, foi para a Regional Centro-Oeste, Thaís Iwano, 643. É, ficaram ali os dois, um dos dois, será o campeão do quinto. É, Regional Leste, Mário Tibana, 624. E, Mário, só para você saber, você vai sim para o Grand Prix, ok? E o vice-campeão do Kinsho, Adulto B, Oeste da Capital, 633, Kenji Suzuki. Então, eu pediria para os três cantores do cachorro, que já estão lá à frente. Poderia ver mais aqui para o meio, né? Pode se encaminhar mais para o centro, ok, ok? Então, vou divulgar, então, o terceiro colocado, é, cachorro, Adulto B. Foi para a Regional Centro-Oeste, Marcelo Acabini, 627. Marcelinho, para os íntimos. Ok, parabéns, Marcelinho. Então, vou divulgar logo o campeão ou a campeã, cachorro, Adulto B. Achei mesmo, cantou muito. Su-1, Sayuri Ohashi, 631. Lembro até da música, hein? O Humatsu no Isho. Parabéns, Sayuri-san. E só para você saber, também está indo para o Grand Prix, ok? Então, nessa categoria, campeão do Kinsho e campeão do Cachorro estarão no Grand Prix. Vice-campeão do Cachorro, Cleber Ramada Centro, 641. Parabéns, Cleber. Muito bem, muito obrigado a todos que participaram, está sendo premiado nesse momento. E vamos para a foto de recordação, onde os classificados nessa categoria, todos felizes por estarem recebendo seus troféus. E, com certeza, daqui a pouco teremos aí o sensacional Grand Prix. Quem será que levará o título maior desse 26º concurso de Keraoké do estado de São Paulo? E, com certeza, daqui a pouco teremos. Era um errejo para o dia de jornada de jornada de jornada de jornada E, com certeza, daqui a pouco teremos um algum desu. Não sei, a tem tal vez ao mini de jornada de jornada, tá, e cansada de jornada de jornada, lua, tá, eокt E, com certeza, daqui a pouco teremos talvez eocado, etc. Com certeza, agora, a opens a cozinha que levou. Com certeza, daqui a pouco teremos sempre qualche美味 quando a semana visto. Ma toda empresa, é um software,ذه por exemplo, categoriaares também, prisioneруjable eegree de jornada, Enfoqueїamos Kush breeding, dos descubrarylagen e dwa without ERou bidails não dos exponientes, Com certeza bicho, é especializada ou é o problema ideal à če da Naopic, etc. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Não há ninguém que me deixe de ir embora Não há ninguém que me deixe de ir embora A CIDADE NO BRASIL